Todo esse problema agora chegando no Verdão, redução salarial e também Palmeiras antecipa outros clubes. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal, então para gabaritar, dar aquela força, vai embaixo, amassa o like, clica no sininho e clica no botão vermelho, torcedor, inscrever-se, que assim você dá essa moral para mim, torcedor, e vamos bater uma meta, mil likes, mil likes para você me ajudar, fechou? Pessoal, como vocês sabem, eu sempre trago coisas boas, então rapidinho um recado para vocês, um patrocinador nosso, Fórmula Negócio Online, você pode ganhar de 50 a 600 reais por dia, é um curso de marketing digital, clica aqui no primeiro link, aí você vai poder se inscrever, E aí, observação, você vai ganhar um curso de graça, é no Vasco, na faixa, então clica aí para vocês ganharem esse curso, e antecipa todo esse problema, que vocês vão poder ganhar grana, fazer uma renda extra, torcedor, fechou? Família Palmeiras, eita, é, torcedor, então é o seguinte, chegou a redução salarial no Palmeiras, a gente imaginava que isso iria acontecer, uma hora poderia chegar, a gente sabe que o futebol ainda não está liberado, as férias estão acabando agora para os jogadores, então dia 1º de maio eles têm que retornar, só que eles não vão retornar para o clube, eles vão retornar fazendo os exercícios físicos, aquelas coisas de dieta, porque eles estavam de férias, E isso daí é interessante, a gente sabe que os jogadores têm que se cuidar, o Palmeiras mandou uma cartilha, e nessa cartilha está tudo explicadinho, só que o Palmeiras pagou o salário aí de março, de abril integralmente, e agora chegou, né, para o mês de maio, a redução salarial não teve jeito, não teve como escapar, mesmo a gente sabendo que a gente tem a Crefiz ajudando, tem a Puma, só que não tem bilheteria, não tem cota de TV que está rolando, eles estão renegociando isso daí, a Globo mandou uma carta, que eu já trouxe vídeo, vou deixar no card aqui para vocês, Então tem muita coisa rolando, ah, carta, mas a Crefiza não está pagando, não sei o que, tá, ela está pagando, só que vamos supor, se a Crefiza está pagando aí 2 milhões por mês, e por exemplo, a folha salarial são 12 milhões, não dá, não bate, Ela continua pagando, só que uma hora isso daí ia chegar, bom, eu imagino que em questão de futebol, em junho, talvez a bola esteja rolando, vamos ver aí como vai ser esse mês, vamos ver como vai rolar isso, talvez a bola esteja rolando em junho, só que não teve jeito, isso daí chegou, bom, a redução salarial é de 25%, Isso daí foi para o elenco do Palmeiras, mais Cícero, Wanderlei Luxemburgo, então a comissão técnica recebeu essa redução, isso daí o Palmeiras mandou uma nota, ele explicou direitinho, que mais para frente, se precisar, né, pelo menos isso daí pode chegar para os funcionários, O Bruno Henrique, o Dudu, alguns jogadores falaram sobre isso, então eles deram a entender que a redução é importante para a saúde financeira do clube, e principalmente também para os funcionários, tem muita gente ali que é salariado, ganha pouco, é muito diferente da vida de um jogador, a gente tem segurança, tem o pessoal que cuida ali do clube, tem muita coisa, então eles aceitaram, acharam importante, entenderam isso que é o principal, entenderam o momento, O Palmeiras tem jogadores que são inteligentes, que conseguem ver o mercado, entender isso, que a gente vê jogadores de outros clubes, bom, vou falar como o Arana do Galo, que era gambá, ele foi e não queria redução, achou ruim, né, pô meu, espera lá, não é assim, né, não é, vem a nós ao vosso reino somente, você tem que parar e pensar um pouco nos outros também, Então eles aceitaram, isso daí deve ficar para maio e junho, e por parte dos outros funcionários, talvez isso daí vá mais para frente, e os direitos de imagem serão pagos em agosto e em dezembro, então até lá o futebol provavelmente esteja rolando, e tenha aí a grana de TV, grana de pay-per-view, tudo isso, porque em questão de portões abertos, eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer. E uma notícia muito legal, o Palmeiras antecipou os outros clubes, já saiu na frente comprando testes para os jogadores, para o elenco, comissão técnica, para o pessoal do clube do Palmeiras, para eles poderem se precavir, Se alguém se sentir mal, já vai poder realizar esse teste e decidir o que eles irão fazer. Isso daí é importante, é legal isso, o clube tem que fazer, a gente sabe que governos, prefeituras, empresas estão comprando para se precavir, mais para frente virar e falar, ó, o futebol vai voltar aqui, beleza, a gente tem isso aqui, vamos fazendo jogadores, eles estão ok, comissão técnica está ok, seguranças estão ok, está todo mundo ok, então vamos para o estádio. Vamos rolar a bola. Isso é muito importante e principalmente o Palmeiras sair na frente, alguém teve uma luz lá que falou, gente, já vamos organizar isso para a gente não ter problema futuramente. Então a gente vê que a estrutura, ela continua a mesma, o Gagliotti, eu acho que aí ele tirou nota 10, eu sempre critico ele, mas quando acerta a gente tem que explicar isso também, ele acertou e torcer, né, para que isso se resolva logo, o futebol e que os jogadores estejam protegidos, porque um jogador é muito caro para um clube. E a notícia mais doida que teve aí foi o Alexandre Matos, que ele virou e falou, ó, se a Leila voltar para o Palmeiras, olha eu volto. Praticamente isso ele quis dizer. Então ele falou que ele tem um bom relacionamento com a Leila, que ele gosta muito dela, e que se provavelmente ela for, se ela for presidente do Palmeiras, ele pode pensar futuramente em retornar para o Verdão. Ele que eu considero que é um cara que não saiu pelas portas de trás do Palmeiras, ele, óbvio, foi mandado embora, teve tudo isso, mas é um cara que meio que divide a torcida, principalmente dentro do Palmeiras e uma parte da torcida que é organizada, não curtia muito ele, mas grande parte dos torcedores comuns gostam dele e tem aqueles conselheiros, tem aquela galera de dentro do clube que nunca vai aceitar o Matos, nunca vai aceitar o poder que ele tinha e as decisões que ele fazia, né, torcedor? Fechou? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem embaixo, se inscreve, amassa o like e clica no chininho para fortalecer o torcedor. E é o seguinte, me procurem nas redes sociais, aqui embaixo também tem o link do segundo canal, onde eu faço live de pés, jogando, conversando com vocês, para a gente ter um futebolzinho aí rolando hoje em dia, torcedor. Vamos nessa, um grande abraço e falou!